Oi pessoal, estou de volta aqui na Labelle Clinic, onde a gente vai falar de mais um tratamento estético para vocês hoje sobre a radiofrequência. Né doutora, tudo bem? Tudo bem e você? Também, tudo jóia. Hoje vamos falar um pouquinho então da radiofrequência, é isso? Exatamente, hoje vamos falar um pouquinho sobre a radiofrequência. Porque é um tratamento mais moderno agora, né? E para quê? Quais são os benefícios da radiofrequência? A radiofrequência é muito utilizada para o tratamento de flacidez. Então a gente usa, faz o procedimento em pessoas que vêm procurar com queixa de flacidez. Tanto na parte abdominal, corporal, né? Abdômen, perna, glúteo, ajuda a levantar bumbum, empinar bumbum, posterior de coxa, interno de coxa, braço, quem tem aquela flacidez em braço, do tchauzinho, né? E facial também. Então para linhas, para as rugas, aquela pele que vai ficando molinha, vai ficando flácida e vai caindo. A gente faz a radiofrequência também e os resultados são surpreendentes, são maravilhosos. Ai, que legal, gente! Olha que máximo! Empina o bumbum, ajuda nas ruguinhas, o que mais que a gente quer, né? Que legal! E a partir de que idade ele é recomendado ou pode fazer? Então, normalmente as pessoas que procuram um tratamento para flacidez, é um pessoal que já tem uns 25, 30, já começa. A pessoa já vem aqui, ah, eu queria dar um up na minha pele, eu acho que meu rosto está um pouco sem vida, né? Eu acho que eu já estou envelhecendo, parece que eu estou envelhecendo! Então as pessoas procuram a clínica e normalmente a partir de 30, normalmente, né? Porque também já é um tratamento preventivo e depende também da região. A região do rosto, normalmente, são pessoas com uma idade um pouco mais avançada. Agora, corporal, até adolescentes procuram a gente, tem pessoas, tem organismos que já têm tendência a ter a pele mais flácida. Então, já tem uma produção de colágeno menor, já tem uma pele com maior tendência à flacidez. A gente percebe isso muito na parte genética. Então, se a mãe, se a avó, tanto por parte de mãe, tanto quanto por parte de pai, tem uma pele que tem tendência à flacidez, normalmente a pessoa também tem. Então, a gente já faz esse tratamento e ajuda bastante, porque tem muita flacidez que não é só com a musculação que resolve. Porque a musculação, ela vai para um fortalecimento muscular e tem muitos tipos de flacidez que é por deficiência de colágeno e elastina na pele. Então, às vezes, a pessoa procura a gente, aí a gente, lógico, sempre faz uma avaliação para ver como é a flacidez da pessoa, né? Se é por falta de musculatura, mesmo de fortalecimento de musculatura ou por produção de colágeno e elastina. E a gente sempre monta um tratamento e aconselha a pessoa a fazer musculação caso precise de fortalecimento muscular também. É, se casear os dois aí, né? A musculação mais o tratamento vai ter um resultado melhor, né? Muito melhor, muito. Só de olhar a gente já consegue ver se é por flacidez, por deficiência de colágeno ou por musculatura. Quando você associa os dois, o resultado é muito bom. Principalmente para posterior de coxa, glúteo. Ah, sim, porque posterior de coxa, é, não, eu falo o meinho mesmo, o interno de coxa é difícil, né? Muito difícil, muito. E vem muita gente procurando a clínica com queixa de flacidez interno de coxa, mas muita, muita, principalmente mulher, né? Muito. O pessoal se incomoda muito, aquela hora que vai andar e ficar balançando, ficar molinho, né? Pelo amor de Deus, gente, não pode balançar nada. Vem pra Labelle. Fica tudo firme, tudo firminho aqui. Tem que ser, tem que ser. E eu ia perguntar também, não pode fazer toda semana, né? A sessão de radiofrequência. Isso. A radiofrequência para tratamento de flacidez, porque a radiofrequência o que que é? É um procedimento que a gente faz que aumenta a temperatura do local. Então, ele aumenta a temperatura das células. Não dói nada, totalmente indolor, uma delícia de ser feito. Você já fez, né? Você sabe como é. É mesmo, é super gostoso. Ainda mais agora no frio, é um quentinho assim na gente, super gostoso. Isso. Então, causa um aumento de temperatura. A gente mantém a área da queixa da pessoa de 38, 39 a 41 graus, aproximadamente. Quando as células ficam nessa temperatura, há um aumento na produção de colágeno elastina, devido ao fibroblasto, que aumenta também. Então, causa um aumento na produção de colágeno elastina no local. Esse aumento de produção de colágeno elastina tem uma demora para acontecer. Então, as sessões, elas são feitas de 15 a 21 dias, em intervalos de 15 a 21 dias. Não são feitas toda semana para a flacidez. Agora, se a radiofrequência, se a gente usar em 38 graus, mais ou menos, ela pode agir na gordura também. Para a ação na gordura, aí a gente pode fazer toda semana. Agora, para estímulo de colágeno elastina, não. Aí é a cada 15 dias mesmo, 15 a 21 dias. Olha, que legal. Uma coisa que eu não sabia da radiofrequência, e era isso. Então, às vezes, se a pessoa está fazendo toda semana, não vai ter o mesmo resultado, né? Nem pensar, muito pelo contrário. Ela pode até não ter o resultado que ela espera, porque daí ela vai acabar agredindo e agindo em cima de um colágeno que está sendo fabricado. Nossa, olha aí. Então, né? E qual é o tempo de duração da sessão? Depende do lugar, ar? Ou tem que ser um padrão para todos? Não. Vamos supor, a pessoa vem na clínica, todos os nossos tratamentos, a maioria tem duração de uma hora. Não tem nenhum que tem duração menor do que isso. Então, a pessoa vem na clínica. Um exemplo, se ela quiser fazer a sessão para flacidez só abdominal, a gente vai ficar, em média, uns 40 minutos só no abdômen. Se ela quiser dividir, em uma sessão fazer abdômen e interno de coxa, as duas partes da coxa, a gente fica, por exemplo, 15 minutos cada coxa e 15 minutos abdômen, que já dá um resultado. Agora, a gente nunca fica menos do que 15 minutos na região, porque é um tempo necessário para essa produção do colágeno acontecer. Não adianta ficar 2, 3 minutos ou 5 minutos em uma área, porque também demora. É que o nosso aparelho, a potência dele é muito alta. Então, ele chega nessa temperatura de produzir colágeno muito rápido. Então, a pessoa fica o tempo todo da sessão produzindo esse colágeno. Mas, se o aparelho é um pouco inferior, um pouco menos potente, tem aparelhos que demoram quase 5 minutos só para chegar a 38 graus. Nossa! E aí, a pessoa fica muito pouco tempo produzindo colágeno, entendeu? E a gente não, a gente fica uns 15 minutos mesmo de produção de colágeno acontecendo na região. Ai, que legal. Então, se a pessoa vai fazer interno de coxa e atrás também, posterior e bumbum, fica 15 minutos em cada lugar. Isso. Aí, ficaria uns 15, 13 minutos cada interno e uns 15, 13 minutos cada posterior com glúteo, porque daí, posterior com glúteo, a gente já faria uma vez só. Uma vez só. Isso. E tudo controlado com o termômetro de infravermelho, para controlar a temperatura certinha das células. Ah, é o termômetro, aquele negocinho que você ficou, assim, parece um revolvinho? É. É o termômetro, para controlar certinho, para não deixar passar a temperatura e nem para ficar menos, porque senão também a sessão não dá resultado. Mas olha que máximo esses aparelhos, né? Eu falo que a estética é uma coisa que evolui a cada dia, um tratamento novo, muita coisa nova, né? Bastante. É um dos aparelhos mais modernos que tem e um dos tratamentos mais modernos e mais eficazes para tratamento de flacidez. Um dos procedimentos melhores que tem. Como eu disse, tanto corporal quanto facial. O facial é fantástico. Nossa, eu imagino. Ele seria legal também para o bigode chinês? Não exatamente. O suco nasogeniano, que a gente chama, o famoso bigode chinês, ele é causado pela musculatura. Aí já seria uma flacidez muscular. O que causa? Com a idade, a mulher e o homem também, né? Vai perdendo a musculatura, vai ficando mais fraca e perdendo a musculatura. Então, causa esse afinamento do rosto, que é o que faz formar esse suco, o bigode chinês. Então, a gente trabalha com outro tratamento, que já não é a radiofrequência. É um outro tratamento que fortalece a musculatura e sobe a maçã do rosto. Então, ele sobe a maçã, abre o olhar, levanta o olhar. Aí já seria como uma musculação para o corpo, só que é uma musculação que a gente faz aqui na clínica para o rosto. Meu Deus! Olha que máximo! Você aí, que já me perguntou várias vezes sobre o bigode chinês. Então, vem fazer uma avaliação, né, Ingrid? Exatamente. Na avaliação, a gente consegue ver qual é a queixa da pessoa, a pessoa preenche a nossa fichinha de anamnese, a gente consegue ver se tem alguma contraindicação, porque tem procedimentos que não podem ser feitos. Por exemplo, quem faz toxina botulínica, né, aplicação do famoso botox, não pode fazer a radiofrequência no rosto, porque causa uma diminuição, né, no tempo de agida do botox. Então, a gente sempre, sempre tem que fazer uma avaliação, ver se tem contraindicação e montar um tratamento específico para cada um que vem aqui. Estamos de novo falando aqui que o tratamento é individual. Então, não é porque eu estou fazendo a radiofrequência que vai ser bom para você, né? Você tem que vir até aqui, a doutora Ingrid é biomédica, ela vai fazer uma avaliação, como ela mesmo disse, minuciosa para ver qual tratamento é melhor para você, né? Exatamente. A gente monta um tratamento específico para cada pessoa. Então, como eu disse, se é a sua flacidez muscular, a gente vai usar um aparelho para fortalecimento desse músculo. Se interage com flacidez por deficiência de colágeno, a gente monta um tratamento onde haja as duas formas. Às vezes a pessoa também tem queixa de manchinha, pele mais grossa, mais desáspera, a gente já intercala com peeling. Então, já faz um tratamento completo para queixa da pessoa. Como, às vezes, a queixa do corpo, por exemplo. A pessoa vem e fala, eu estou com flacidez no glúteo, flacidez interno de coxa, só que junto está associado à celulite. Então, a gente já age tratando essa celulite e essa flacidez. Por quê? Se a gente trata só a flacidez, a pessoa vai falar, meu Deus, mas agora ou está aparecendo mais a celulite ou, né? Tirou a flacidez, mas ficou pior. Então, a gente já monta um tratamento certo e específico, por isso que tem que vir aqui com a gente e passa, explica tudo para o paciente e ele fica à vontade de realizar o tratamento com a gente ou não. É sem compromisso a avaliação. Ah, então. Você marca a sua avaliação, é sem compromisso e é sem custo também, né? Isso, sem custo também. Por quê? Todos os procedimentos, todos os tratamentos que a gente faz aqui é mediante avaliação. Então, a gente já não cobra, porque é para a pessoa fazer mesmo. Porque não tem como vir fazer um tratamento sem a gente saber o que a pessoa tem. Fechar por telefone, por exemplo, né? Ou vir aqui embaixo, querer que a Gabi, que fica ali na frente, feche um tratamento sem ela nem ver o corpo da pessoa, nem saber se tem alguma contraindicação, se a pessoa tem alguma coisa que não pode fazer determinado tratamento. Aí a gente não trabalha desse jeito. Então, não pode, gente. A radiofrequência, no caso, tem alguma contraindicação? Da radiofrequência, não. Gestantes não podem fazer. Até se nós estivermos aplicando, fazendo tratamento, também não pode ser gestante. É, não pode. Gestante, quem fez aplicação de toxina botulínica, também não pode fazer, porque ela, se a pessoa fez muito próximo da sessão da rádio, ela vai inativar todo o efeito do botox. Nossa! É. E se ela fez depois de alguns meses, ela vai diminuir esse tempo que o botox agiria. Então, também não pode fazer. Dentro dos outros, não tem contraindicação nenhuma. Como eu disse, ela só causa um aumento da produção de colágeno. E também usamos muito a radiofrequência para tratamento de estrias. De estrias também? Jura? Muito, muito, muito. Nosso protocolo de estria, a gente intercala, né, carboxiterapia e a gente também põe a radiofrequência. Como ela aumenta colágeno e elastina e a estria é esse rompimento que causa, né, dessas fibras, ela ajuda muito em tratamento de estria também. Ai, que legal! Olha aí, outra coisa que eu não sabia, tá vendo? Como a gente vive aprendendo. Para a estria, eu não sabia que máximo! Super legal, super gostoso de fazer. E a gente, como eu disse, monta um tratamento junto com outros procedimentos para o resultado do tratamento da estria ser bem melhor. Porque a gente vai falar depois sobre a estria, mas é um dos tratamentos mais difíceis de ter um resultado bom. É verdade mesmo, a estria é complicado. E agora que tem uns tratamentos mais modernos para ela, né? Exatamente, a gente tem vários. Ácido, aplicação de gás carbônico, microagulhamento, radiofrequência, aí cada um determinado para cada paciente. Que máximo! Então, você tem que ligar amanhã mesmo na Labelle, marcando, agendando aí a sua avaliação e venha se tratar. Não fique aí com a sua queixa, não. Hoje, tá vendo? A gente tem vários tratamentos, hoje dá-se jeito em tudo, mas você tem que procurar o lugar que saiba direitinho, fazer corretamente, porque senão também é perigoso ter um efeito contrário aí, né? Muito perigoso, muito. Todos os aparelhos nossos, Anvisa, manutenção, vigilância, tudo certinho. Eu falo que o mais importante para um paciente é a segurança e o resultado que ele vai ter. Então, a gente sempre fisa muito nisso, além do atendimento, é claro. Mas é, em primeiro lugar, a segurança do paciente e o resultado que ele espera no tratamento. Então, a nossa clínica, ela gira em torno disso. É o máximo. Eu tô vindo, tô adorando. Amei. Fiz essa semana a drenagem facial. Gente, mulherada, vocês têm. Homens também. Vocês têm que vir fazer a drenagem facial. É divina. Amei. Então, vem para a Labelle, vem fazer aqui os tratamentos. Fique feliz com você mesmo, que autoestima é tudo. E você vai ter muito mais autoestima cuidando-se aqui na Labelle. Ingrid, obrigada mais uma vez. E logo a gente volta para você falar de mais coisas. Isso aí, Ká. Obrigada, obrigada, pessoal. E logo, logo a gente tá de volta com muitas novidades aqui na clínica. Adoro. Obrigada mesmo. Um beijo, pessoal. Tchau, 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 tchau.